Oi gente, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Olha só essa lindeza que ficou pronta, na verdade já tem dias que ficou pronta, gente. Eu já mostrei, já trouxe o passo a passo dos dois tapetes e hoje eu vim mostrar a passadeira que eu fiz, tá? Ela tá logo aqui atrás dos tapetes e aí, gente, eu não gravei o passo a passo dela, aconteceu várias coisas e eu não consegui gravar o passo a passo. Esse jogo eu finalizei, se eu não me engano, na terça-feira e como eu já tô colocando nas embalagens, amanhã tem um passo a passo bem rapidinho aqui pra vocês, tá? É um jogo de cozinha também, então eu coloquei aí pra fazer jogos de cozinha, na verdade uns seis aí que tava pra terminar. Gente, pensa! Aí quando eu vi aquele monte de coisa eu falei, não, vou ter que acabar aqui logo pra dar início aí outras peças, porque senão não dá, né? Você fica ali com muita coisa parada. Na verdade, esses dois tapetes estavam já prontos, porque eu tinha feito passo a passo e aí faltava a passadeira. Em outro jogo de cozinha, eu fiz um tapete e a passadeira e vou trazer o passo a passo pra vocês com um tapetinho menor. O outro jogo, eu fiz o passo a passo pra vocês e eu consegui fazer dois tapetes, falta a passadeira. Então tinha bastante coisa começado, sabe? Tinha dois jogos de cozinha mini também, que faltava colar só as cabecinhas e as orelhas de outro jogo que eu não tinha feito isso. Então pensa a bagunça que tava. Aí essa semana eu decidi a me acertar aí com essas peças, né? Colocar tudo em ordem pra começar aí coisas novas semana que vem. Mas essa semana vocês vão ver bastante coisa aí de jogo de cozinha por aqui no canal, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve, deixa o seu like e compartilha. Isso se você gostar do conteúdo. Se não te agradar, não precisa se inscrever e nem compartilhar, tá bom? E nem deixar like, gente. A gente só deixa o like naquilo que nos agrada, né? Eu sei que é importante, mas eu não vou... Eu nem assisto o que não me agrada, tá? Então eu creio que com você também é a mesma coisa. Gente, deixa eu contar desse jogo de cozinha. O barbante do mesmo lote deu diferença. Infelizmente, deu uma pequena diferença. Agora, quando eu vim colocar aqui pra ver as duas, as três peças juntas, esse cru aqui tá bem mais clarinho do que o cru da passadeira. E por incrível que pareça, eu achei que o barbante tinha acabado. Esse barbante aqui, ó, marrom dourado, não tinha acabado. E aí eu coloquei um outro barbante com a cor mais clara na passadeira. Então vai dar um pouquinho de diferença aí. Eu nem sei como que eu vou fazer, gente, pra tá vendendo. Porque esse aqui é pronto e entrega. Os tapetes, eles ficam bem grandes. Uma dica muito importante que eu não sei se eu passei no vídeo, quando eu comecei a gravar, eu não me recordo, gente. Comece sempre com agulha. Se você trabalha com agulha 3,5, comece sempre com agulha 4, tá? Foi o que eu fiz na passadeira e deu super certo. Eu achei que ficou repuxando aqui o começo. Eu não sei. Eu sou muito chata com essas coisas. E eu achei que aqui ficou meio torto. Sei lá. Não sei, gente. Eu sei que se você olhar, você não vai ver. Mas eu fiz com a agulha número 4, o começo. E deu super certo, viu? Então não tem problema, não. Eu acho até melhor você fazer. Porque eu creio que é porque aqui é muito apertadinho, né? O começo é onde a gente começa as correntinhas e são mais apertadas. Daí você vai fazendo o tapete ao longo das carreiras, elas vão... A tendência é o seu ponto ir alargando um pouquinho. Mas eu fiz a passadeira pra ver se era isso. Gente, deu certo? Ficou super rentinho. Ficou ótimo a passadeira. Então aqui é o tapete. São dois, ó, iguais. Aqui essa cor é o cru, né? Com o marrom dourado. E esse aqui é o maracujá. Olha que lindo que ficou essa combinação, né? Eu tava pensando em colocar flores, mas... Ai, gente, sabe? Minhas peças, elas não saem muito com flor. Se for pronta a entrega com florzinha, não sai. Se for, tem que ser aquelas rasteirinhas. As rasteirinhas que eu sempre tô usando aí no meu trabalho, não é porque eu só gosto de fazer aquelas florzinhas, não. É porque só sai, assim, as pessoas gostam de comprar mais com aquele modelo de flor, gente. Eu acho que é porque não atrapalha, né? Aí no tapete. Então, eu tava pensando aí. Depois eu achei que ele, por si só, já é uma peça bem bonita. Então, eu acho que não combina florzinha aqui, né? Eu acho que tá legal dessa forma. Então, me falem o que vocês acham. Pensei também em colocar um lacinho. Mas isso aí vai ser só se eu não conseguir vender. Eu preciso juntar muitas coisas aí, peças, né? Pra tá vendendo aí no começo do mês. Eu tenho uma amiga que ela tá me ajudando a vender no salão dela. Então, gente, tudo que chega lá, vende pra glória de Deus. E assim, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é o que eu tô fazendo agora. Eu não sei o que que acontece. Que a gente vai se programando, se programando. E quando chega final do ano, novembro e dezembro, eu, por exemplo, não tenho peça nenhuma. Não sei. Tudo que eu faço já foi. E aí, a gente tem que fazer tudo de novo. Né? Mas que bom por isso, né? Então, aqui tem os dois tapetes. Agora, eu vou mostrar pra vocês a passadeira, gente. Ah, deixa eu ver. Vou mostrar aqui a medida que eu já coloquei até a fita em cima. Essa passadeira, ela ficou medindo, ó, um metro e trinta e um de comprimento. Ó, bem grande. Agora, eu vou mostrar pra vocês verem a cor do cru, ó. Olha só como dá diferença. Tá vendo? De uma cor pra outra. Ó. Aqui, ele tá um pouquinho mais puxado pro amarelinho. Esse aqui tá mais branco. Então, os tapetes são feitos com o mesmo barbante. Eu não sei se eu peguei, né, o barbante errado. Eu não sei o que aconteceu se eu olhei o lote direitinho. Não sei, gente. Sei que tá dando diferença danada aqui. E aqui é a passadeira. O que que acontece? Eu achei que essa cor aqui tinha acabado. E, na verdade, não acabou. Tem mais um cone ali. E, olha, eu fui fazer com outra tonalidade de marrom dourado. Que aqui é um outro lote também, ó. Por isso que esse negócio de lote é ruim, gente. Ou você pega bastante de uma cor. Ou você, né, depois você acaba se prejudicando. Não por conta da fábrica. Mas por conta do, né, do lote aí que não veio mais a cor que era. Então, olha. Fiz duas carreiras aqui com a cor que é essa aqui do tapete. Que eu fiz uns dois normais. Fiz duas carreiras. Aí eu vim com o maracujá. Que é a cor que eu tenho aqui nos tapetinhos. Ó, tá a mesma cor. Quando eu fui trabalhar aqui as duas outras cores com o marrom dourado, acabou. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz com essa outra cor, né? Nesse outro lote. Deu uma pequena diferença. E eu finalizei com um pouquinho que tinha sobrado aí na mesma cor. Ó, tá vendo? Esse aqui, gente. Eu não fiz alcinha. Como eu fiz nesse aqui, ó. Esse aqui eu fiz cordão de alcinhas, ó. Esse aqui eu não fiz. E bateu certinho também. Não precisa você fazer essas alcinhas, tá? Não precisa porque bate direitinho os pontos. Só que no bico, ó. No biquinho você se basear certinho. Você vai fazer o leque aqui. Nessa divisão aqui de uma correntinha. Depois você vem, você faz mais outro leque aqui no meio. E depois você faz aqui no bico. Então, se você se acertar aqui nessa ponta, né? Do tapete. Você consegue aí tá trabalhando ele sem fazer essas alcinhas que eu fiz aqui nesse, ó. Só que nem dá pra perceber que tem alcinhas aqui. Ó, se você for olhar bem, você não percebe muito, né? Só se você for passar muito assunto aí você vai achar. Mas, ó. Nesse aqui eu não fiz. E eu achei que foi bem mais rapidinho. Então, gente. Tá aí. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu vou ter que vender por um preço mais baixo, né? Do que eu peço aí nos jogos de cozinha. Eu não sei. Pra fazer a passadeira, você vai precisar de 119 correntinhas. Lembrando, use uma agulha um pouco maior aí na numeração do que você está habituado a trabalhar. Pra você fazer o começo aqui, ó. E ele ficar perfeito, gente. Olha, ficou perfeito. Essa daqui eu não tive sensação nenhuma que ela tá repuxando. Já nos tapetes eu tenho essa sensação. Que tá repuxando. Eu não sei. Ai, gente. Ai, meu Deus. Então, é isso. Olha, ela fica muito planinha. É um trabalho que fica bem firme no chão. Muito bonito. Né? Não precisa aí de flores. Então... E... Não é econômica, viu? Se você faz aí trabalhos econômicos, reserve aí dois quilos de barbante pra tá fazendo esse kit. Nesse tamanho, né? Porque a passadeira tá com metro e trinta e os tapetes, se eu não me engano, eu não me recordo aqui. Vou medir e aproveitar que eu já tô com a fita aqui, que eu não me lembro a medida deles no passo a passo. Deixa eu medir aqui rapidinho, gente, pra vocês verem. Deixa eu ver. Aqui... Oitenta e quatro centímetros de comprimento, ó. Oitenta e quatro. A largura é a mesma, viu? Tanto da passadeira quanto dos tapetinhos. Estou bem sentada aqui na cozinha. Hoje tá um dia bem nublado. Esses dias todos com sol e eu com preguiça de fazer vídeo. Deixo pra fazer vídeo no dia que tá bem chuvoso, chovendo, né? Cinquenta e três. É a medida. Cinquenta e dois pra cinquenta e três. Se eu for esticar direitinho, vai dar cinquenta e dois. É... Então, são as peças aí bem grandes, né? Então, me falem o que vocês acharam. E assim, eu tô meio que frustrada. Não com o trabalho, né? Mas com a diferença de cor. Eu não vou demanchar, não vou fazer de novo, porque eu não tenho tempo pra isso. Então, é quando for vender, realmente é falar a verdade e daí um desconto pra cliente, né? Então, é isso, gente. Amanhã tem passo a passo. Fiquem por aqui, tá? Essa semana, quero ver se eu trago aí os dois pra vocês. Bem legal. Trabalho que eu vendo bastante. E eu quero que vocês também façam e vendo bastante, tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Me acompanha lá no Instagram, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Beijo. Fui.